Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao Speedrive, vocês já sabem como é que é, todos a irem aí em baixo, primeiro link da descrição, seguir-me aí no Instagram ao máximo, deixar o vosso like neste vídeo e também subscrever aqui o canal para deixar a grande força e apoiar aí, estamos juntos para mais um videozinho aqui dentro aqui da minha nova Ibiza 6K2 1.9 TDI, 90 cavalitos, VP, um carro que eu falei que não queria fazer alterações, que não tenciono fazer alterações, mas apenas há aqui por menores, eu digo que as alterações não quero pular legal, digamos assim, quero andar 100% legal, 100% legal, simplesmente vamos excursar os vídeos hoje do carro, ok? É um video no qual vamos película os vídeos aqui, estamos num carro que é comercial, dois lugares, devemos legalmente excursar os vídeos, sem termos que homologar, estamos agora a ir ter então aqui com o Pedro, que é a pessoa que me vai aplicar hoje as películas e eu vou deixar na descrição o contacto do Pedro caso vocês queiram pôr películas, pessoal, ele já mete os meus carros há anos, carro super, super, eu estou parvo, carro económico, pro meu dia-a-dia está muito bom, consome menos que o Golf, com o R8, nem se pode dizer nada, não é? Por isso, está impecável, deixem já o vosso grande apoio e não se esqueçam, pessoal, uma novidade que vocês tanto pediam, kits, pessoal, no meu site já temos finalmente os kits de lavagem, se vocês querem comprar produtos para os vossos carros, já tem lá um kit completo no qual já estás shampoo, luva, produtos para jantos, tudo, 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 procurem lá, aospeerai.com, está aí na descrição também, deixem a vossa força e sigam lá, estou com o Pedro, bora lá para o Bip, pessoal, estamos juntos! Pessoal, estamos aqui já na garagem aqui com o Pedro e vamos então começar aqui a aplicar as películas aqui na Ibiza, é aqui o Pedro, é ele que aplica, é uma inscrição, deixe o contacto com o Pedro, caso o pessoal queira pedir, então fala contigo, a película que o Pedro usa, já agora, é sempre essa que trabalhas? É! A marca que é a Lumar, não é? É assim, nós já vamos por aqui, então, neste vidro aqui, neste e no outro, que são os vídeos traseiros, que é o que se pode pôr localmente num carro comercial e vamos por a porcentagem de, pá, vamos, podemos pôr 5 aqui, tranquilo. Bom, Pedro, só aqui explicando assim por alto, inicialmente metes a película de fora, não é, fazes o corte, que é para fazer, isto é para moldar, digamos assim, depois tens de molhar também a película, não é? Sim, depois disso tem que ser o velho limpo e o velho polêmico, e é de montar na polêmica. Eu acho que esteticamente, nem é necessidade, porque até por acaso o carro tinha chapuleiro, nem é por aí, acho que é mais, pelo menos esteticamente fica mais fixe e depois, quando pesares antes, que eu quero pôr, porque eu prometi a mim mesmo que não é alterar este carro, a ideia é ficar original, não é? Eu acho que muita gente tem a ideia que a película é posta por fora, sabes? Não, muita gente, e quando vêm aqui, muito nem sabem que é feito o molde, pergunto-me, e vai ficar por fora, vai ficar por fora. Bom, vocês vêm aqui, conseguem saber os arranhões, dá para perceber perfeitamente, mas isto não fica na película, porque ela tem uma camada de proteção, a qual ainda vai ser removida, para poder ir buscar, então, depois vai ficar a brilhar novamente, sem riscos nenhum, não é? E a cola. Mas isso só quando veste lá dentro, não é? Sim. Porque agora vamos, isto aqui já está moldado. Então, está a proteger a cola. Exatamente, e agora já está moldado, vai ser melhor. Isto é para ficar moldado, agora vai lá para dentro, esta é a mesma película, esta é por dentro. Neste momento estás só a remover a água que está por dentro, não é? Não, estou a tirar as impurezas das resistências, porque elas, normalmente, agarram muito a coisa das resistências. Pessoal, isto está a ser removido agora, então, a película de proteção aqui da própria película em si, não é? Que é para não ficar os riscos, como tínhamos falado há pouco. Há quantas é que fazes aí, Pedro? Há 15. Há 15 anos aplicas? Caranja, é bastante, e não é um qualquer um que faz, tem que ser, quem saiba mesmo, por isso... Um gajo até às vezes sentou-se a ver entrar a fazer brincadeiras em casa, mas fica uma cagada autêntica, sempre por fazer um serviço com alguém que saiba. Às vezes também corre mal, e tem que se trocar. Aqui está o resultado final, já temos aqui o primeiro vídeo concluído. Acho que não falta nada aqui para não, está tudo certo? Pessoal, vejam bem a diferença daqui do vidro lateral para o traseiro, temos aqui uma porcentagem de 5. Agora vamos fazer aqui os dois laterais, e o da frente, pronto, fica original, não há necessário mexer neste. A película já está aplicada ao sítio, agora é necessário levar calor, esse cara assim. Aqui há uns pormenores que eu quero mencionar, que é o facto de se notar aqui, estes pormenores podem ser mais clarinhos, mas isto não é a zona de película, isto aqui como é que eu explico ao pessoal? É a seriografia do vidro, isto é o próprio vidro, isto lá é uma tinta, que é por causa da ultravioleta, mas a tinta começa a ficar queimada... Pois, cuidado, nunca fica sem, portanto, mas lá está, como vocês podem ver, que nesta zona não há qualquer perfeição. Aqui conseguem ver então, finalmente, o resultado final, ficou impecável, tal como eu queria. O fixe era por aqui, mas isso não, nem se queríamos fazer, nem que eu vou pensar, isso não vale a pena, mas aqui já dá logo outro aspecto ao cabo, completamente diferente. Eu pessoalmente gosto bastante, temos 5% de humilidade, que é basicamente, é mais escuro, não é? Aqui está, os vidros escurecidos, agora deixa-se secar durante cerca de 24 horas, não é? Mas a realidade é que aqui neste caso, não é preciso fazer nada, porque eu não abro, se os vidros da frente, ou só abrem e fecham, tem que ter cuidado. Nestes daqui é tranquilo, não é preciso nada, e elas ficam, depois ainda ganham mais brilho também, não é? Ganham brilho e tal, e qualquer manchinha de água e tudo acaba por sair depois. Por isso pessoal, o Pedro foi quem aplicou, na descrição eu deixei o contato dele, se o pessoal quiser, manda-te mensagem, e pá, e tu fazes o serviço à malta. Depois daqui do norte pessoal, aqui do norte, sou da zona do Porto, por isso, se vocês quiserem, manda-me mensagem ao Pedro, ele faz o serviço, se vocês vão curtir, por isso podem-lhe mandar mensagem. Nós agora vamos sair daqui, já está tudo certinho, o Pedro já fez aqui o serviço completo, por isso, já voltamos ao faldo daqui a pouco. Pessoal, já estamos por casa, entretanto, já estão bem e tudo. Temos aqui o carro pronto, o embolso pode-lhe ver aqui, por exemplo, estão 5% nos vídeos todos. Para mim, dá logo outra aparência ao carro. No comercial temos a vantagem que não temos que legalizar, isso é uma grande vantagem, eu não tenho mesmo que me preocupar com isso, pá, decidi optar e pôr assim o carro esteticamente fica melhor, depois com as jantes que eu quero pôr, fica muito melhor, mas a ideia é mesmo só isso, pôr uma jantezinha, assim aquela cena básica, com um aspecto mais fixe. E vamos aumentar também, porque atualmente tenho jantezinha de 14, e eu não gosto das jantes que eu tenho, atualmente, tipo, não gosto mesmo, por isso vou só optar por uma 15. E já, temos aqui a nossa 6k paralelas agora com os vídeos escurecidos, e já sabem, na descrição eu deixo aí o contacto então do Pedro, por isso caso queiram pedir um orçamento para os vossos carros, vocês mandem mensagem para ele, mandam pelo WhatsApp ou assim, ou ligam-no mesmo, caso queiram, e ele vai vos dar uma resposta. Por isso pessoal, para hoje foi isto, deixem o vosso grande like, comentem muito, e para hoje foi isto mais uma vez, fiquem bem. Tchau! 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 Tchau!